. 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 E aí, tá escolhido aqui dentro, só pode. Ai, tá... Ai, ai, ai. Eu não gosto de estar a play, não. Eu não gosto de estar a play, não sabe o quanto. Não, 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 é porque eu não sei jogar estilo star play, entendeu? Mas fica bonito, né? Aí depois, o que você tá falando, é o bruxo? Depois passa lá, bruxo, no canal lá, pra você dar uma força pra gente lá. Lá nos YouTube. Ai, já tá vindo um clipe. Vai cair, vai cair, vai cair, me salve aqui. Me salve aqui. Eu não posso ir, Felipe. Boa. Boa, boa, boa. Não, não deixa ela vir, não. Boa, Felipe, não cai não, Felipe, não cai não. Tá salva? Ah, não salva. Ah, não, velho. Pô, essa arma é muito feia, velho. Ah, não, vou viver com essa arma mais boa, velho. Tem graça, não? Tem graça, não, Felipe, sério? Tem graça, não? Não, não, essa arma é, tipo assim, ela dá muito dano, velho. Ah, ó. Aí. Ah, não, ainda não. Se acerta, sério, se você acertar, eu tira. Por isso que quando a gente morre... Por isso que quando morre rápido, a gente morra rápido, a gente... Não entende por quê, cara. É muita pelona, Felipe. Nossa, é muita pelona, velho. É trezentos e bordoada, cara. Se você pegou o tempo ali, o cara não tem pra onde ir, não. Ó, passou uma comigo aqui, ó. Passou uma comigo aqui. Tinha uma comigo aí, cadê ela? É ela. Ah, ela tá na certa. Ah, ela mirou em mim, ó. Ela tá me buscando, eu, Felipe. Entra aí, dentro do... Vai pegar o galpão agora. Ela ficou só me esperta, tá me marcando, velho, essa menininha aí, ó. Vai pegar o galpão agora. Ah, não tem kit, não? Ah, eu morri. Ah, tem uma aqui também, ó. Ah, não, é... Já tá morto também, né? Eu tenho que esperar aqui, eu não tenho kit, não. Ah, eu não tenho kit. Tchau.